Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Para todos os gostos e para todos os bolsos. Vai, meu Camilamem. Essa é uma Pajero Flex 2011 blindada. A blindagem revisada na garantia. Quer conforto? Quer segurança? Está aqui, custo-benefício. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Ao lado, é uma S10 Advantage Cabine Dupla 2009. Entrada parcelinhas de R$ 799. Agora sim, Camilamem. Vamos para um popularzinho. Celta 2008. Temos 6, temos 7, temos 8, temos 10, temos 11, temos 12. Está aqui. Esse aqui. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vilinha, gostou do Celtinha? Gostei. Celta prata, hein? Não, o Celta azul. Ah, o Celta azul. Como falavam camarada, o camarada que trabalhava aqui. O Celta azul, o Celta cinza. O momento Celta, hein? Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Entrada parcelinhas de R$ 499. Camilamem. Vamos mostrar. Essa é uma Dakota 2.5 turbodiesel. Um carro desse é R$ 35 de mercado. Turbodiesel completa, cabine estendida. Preço Vila Real Veículos, R$ 26,990. É uma pechincha, quase R$ 10 mil de desconto. Entrada parcelinhas de R$ 799. HB20. Esse é 1.6. Mostramos 1.0. Esse é 1.6. Entrada parcelinhas de R$ 799 também. Camilamem. Vamos mostrar casinho 2010. Vamos fazer o seguinte. É 2010. É completinho. De R$ 19,990. Eu não quero saber quem morreu. Eu quero é chorar. Completinho. Tem que falar que viu. Por R$ 16,990. Ar, direção. Vidros e travas. Mais rodas de liga. Entrada parcelinhas de R$ 599. Já dá um deixa no Fiestinha. É um 2008.6 completinho. Entrada parcelinhas de R$ 499. Vamos andar, meu cameraman. Vem comigo. Vem. Vem. Vamos mostrar. Peugeot. Ponto 4. Flex, é claro. Quatro porteirinhas. Entrada parcelinhas também de R$ 499. Falando de Celta. Vamos mostrar mais um Celtinha. Esse Celtinha tá aqui, ó. Deve ser 2007, 2008. Entrada parcelinhas de R$ 599. Palinho 13 completo. Entrada parcelinhas de R$ 699. Há uma Tauner pra trabalhar. De R$ 16,990. Vamos andar preço? R$ 12,990. Não aguenta? Bebe leite. Já tem mais ofertas. Vila Real Veículos esperando por vocês. Segura aí. Já tem mais ofertas.